Música Ave Maria, adiante bom sol Tudo só nos traz um caminho Esperar o nosso sol que se abrava Toda a noite a volta em seu chão e fé Música Vista em ti, toda beleza do Espírito Glória, adiante bom sol Glória, adiante bom sol Ave Maria, adiante bom sol Vista em ti, toda beleza do Espírito Vista em ti, toda beleza do Espírito Vista em ti, toda beleza do Espírito Amém. Ave Maria, adiante com o sol, me detrae os nossos homens. O resto é sujo, o lugar tão atreve, milagreio da perfeita gratificante. Amém. 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 Ave Maria, adiante com o sol, me detrae os nossos homens. Ave Maria, adiante com o sol. Ave Maria, adiante com o sol, me detrae os nossos homens. Ave Maria, adiante com o sol. 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 Ave Maria, adiante com o sol.